Oi gente, tô aqui com o lançamento da ArcoBlock, é um quadradinho com os... Amendoim. É, com amendoim. Parece bom. Vamos lá, né? Sou verdade, obrigado. Nossa, que bonito. É bonito. Vamos ver se é gostoso. Nossa, cheinho de amendoim, olha que bonito. Cheiroso, hein? É bom. Bem... Desculote mesmo. Bem macio? Não é. É durinho, mas quando... Fica um pouco na boca, fica melhor. Amendoim é amendoim, né? É. Tá bom. Combinou? Porque tem bastante amendoim, olha gente. Bastante mesmo. É, é bom. Gente, é alto.